o leo pega leve que faz tempo que eu não jogo isso aqui olha que mentiroso tomou o golpe de punição já o mais um pegou não peguei o que é isso o leo começa a pelar do lado o leo é apelado olha cara olha minha vida leão mas tá apelando tá me apelando aqui joga muito esse leão e a pegou mano e amanhã vai ter aula normal né que acabou a greve acabou a greve acabou a greve o que que tava rolando nessa greve leo professor estava pedindo o salário mais alto ele tava pedindo o aumento daquele negócio de tempo lá quando mais tempo estão mais salário mais é um aumento do salário faz faz o l faz o l então não é querendo ser chato mas eu tô jogando com o leo aqui eu vou gravar umas partidinha e caso nós ficar falando de política eu vou ter que cortar tudo isso aqui eu não vou aproveitar a game play é só agora de falar de política aí o cara começa a falar merda tá ligado o encontro vai ser de qual moto mesmo a aula conversar o culto pode crer o leo pega leve que e faz tempo que eu não joga isso aqui hein a hora que não tirou tomou o golpe de punição já é o mais um mais um golpe pegou não lá peguei e aí e aí e aí e aí e aí e aí a primeira Primeiro round. Cara, ô Giga, você tinha que ver o... Você tinha que ver o... O Brunão e o Léo jogando FIFA ontem. Parecia jogo de compadre, mano. Os caras na amizade... Os caras na amizade, mano. Do que que eu ia fazer com ele? Os caras chegavam perto do gol e erravam o gol, mano. Ok. 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 O Brunão foi muito engraçado ontem você jogando FIFA, mano. Rachei o bico, mano. Tava rachando o bico da risada, velho. Você tava ontem, ô Christian? Tava vendo a live. O Brunão chegava pertinho do gol e ele errava o botão e caralho, mano. Errei o botão, essa merda. Foi muito engraçado, mano. Eu acho que num... Lá é campeonato nordeste, é. É. É... É... É nordeste lá. Vai ou não? Tem uma... A merda é que é isso? O léu começa pela do lado. Eu vejo a que é isso. O léu começa pela do lado, né? O léu apelão, mano? Joga pra caralho. O léu apelão, mané? O léu apelão, mano. Joga pra caralho. a fala errei vai como assim o caraca leão o pai pegou olha cara olha a minha vida leão é uma pela demais mano salve salve família eu tô perdendo primeiro aqui mas tá apelando tá me apelando aqui joga muito esse leão cara a a a a pegou mano o que entra lá não quer entrar mas faz aquela sala lá oi não lembrei não lembrei não lembrei que esqueci no meio do bagulho mano Ô, Léo, fala pra mim Essa Scarlet é dentro ou não? Ela é É dentro demais É dentro É dentro É dentro